Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia de coisa legal de novo, coisa gostosa. Ih, olha lá, tem a mãozinha, a mãozinha. A mãozinha não tá indo pra escola, tá ficando em casa. Essa mãozinha... Ah, não pode pegar, não pode. Ih, não pode pegar na mão. Brincadeira, a gente tá dentro de casa, a gente está em quarentena total, seguindo todas as recomendações, não estamos indo em lugar absolutamente nenhum. E o que resta pra fazer? Comer o páscoa. Comer? Aqui, hoje, esse aqui, ó. Esse é o bichinho que a gente vai experimentar hoje, né? Aqui, ó. Aqui, la creme da Cacau Show. Isso apareceu aqui na mesa alguma coisa. O que é isso aqui? Esse daqui é o Monte Belo, tradicional, também da Cacau Show. Esse daqui é o concorrente da Inhabenta, né? É, essa revistinha aqui é pra eu poder olhar o preço dessa belezura. Esse aqui é o equivalente ao Inhabenta, então do... Isso, esse daí é o concorrente do Inhabenta e da Copenhague. A gente precisa providenciar um jeito de comprar os Copenhague. Acho que eu vou ter que comprar pela internet pra não sair, não ir no shopping. Então, galera, ó, quem chegou agora, se inscreve no canal, dá o like, né? E segue essa pessoa aqui no Instagram. Isso mesmo. Não tem o Instagram, então segue ela. E quem não é foda mamãe, fala hashtag eu sou foda mamãe, deixa like. E quem não é foda mamãe, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso, isso mesmo. Bom, então vamos lá. Aos valores, pera, vocês estão muito apressados, muito apressados. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só. Será que você pode sossegar? É igual criança, gente. O Rodrigo não tá dando tanto trabalho. Quanto exerce? Sossega, sossega aí. Vamos lá, gente. Olha só, este pequeno ovinho, lacrême. São quase meio quilo de ouro, Rodrigo, se ele passar ele. Sim, são 400 gramas, né? Isso. 400 gramas. E este é o lacrême meso, que é o recheado. Tem a opção do lacrême que não tem recheio nenhum. Este daqui é meio chocolate ao leite e meio chocolate branco. 400 gramas. E saiu a bagatela de R$69,90. Aos centavos. Não é achei, Rodrigo, viu? Espero que este aqui seja o preço do peso só do chocolate, não. Não dá para lá. Provavelmente é. Este daqui, o Monte Belo, que são ovinhos de chocolate. Detalhe, são meias cascas. É só meia banda esse daqui. Não é o ovinho inteiro. Não é o ovinho inteiro. São 155 gramas. Agora com 155 gramas, quanto será que era no passado? Será que era mais ou era menos? Eu tenho que fazer uma pesquisa e meia. Fica a dúvida, né? Fica a dúvida. Novo peso. Escrito. De 120 para 155 gramas. Aumento de 35 gramas. Que milagre, né? Que milagre. Aumento de chocolate só encolhe, né? É, e o preço fica. E este daqui custa R$29,90. Este é uma boa opção para um presentinho, né? É. R$29,90 tem um preço razoável. Sim. 155 gramas. Qual você quer começar provando? Eu quero este daqui. A mãozinha falou que quer este daqui. Então vamos para o La Creme. Então, hoje eu vou fazer quatro. Olha aqui o La Creme. Olha só aquela proteção de todos os ovos. Um plástico. E engraçado, esse plástico não é um bagabundo, não. É um plástico até que legal, hein? E aqui o nosso ovinho. Coquinha. Olha que legal. Ele é meio, meio, meio. Agora eu ganhei. Eu achei que era dentro dele. Porque você quebrava ele. Como que você quebrou. Não, é uma parte e outra parte. Rapaz, eu não estou entendendo o que você fez. Não, não deveria ser assim. Eu deveria mostrar separado. Dois horas depois. Gente, ele parece muito recheado, né? Olha isso. E agora nós vamos cortar e provar esta delícia. Eu quero pegar o doido da cebola. É. Não, é para os inscritos. É para os inscritos. O Rodrigo quer que dê o primeiro pedaço de ovo. Eu ia falar de bolo. De ovo para vocês. Eu tinha colocado ele um pouco mais... Olha só, gente. O recheinho dele. Na verdade, ele é um recheinho cremoso. É um chocolate de um recheinho cremoso. E vamos provar se esse chocolate é bom. Será que alguém vai queimar a largada? Tô brincando. Tá aqui, hein? Um, dois, três e já. Hum, eu sou suspeita porque eu gosto muito de chocolate branco. Eu não sou suspeita porque eu não gosto de chocolate branco. Eu não como você. Ai, eu adoro. Eu amo chocolate marrom. Você ama chocolate marrom? Chocolate ao leite. Mas é bem gostoso, né? Eu achei. Hum. Eu achei. Eu tinha guardado ele na geladeira, gente, porque na minha casa tá um calor. E eu tirei um pouco antes, mas ele deveria ficar um pouco mais ainda pra fora. Mas eu achei muito gostoso. Mãe, eu tenho chocolate ao leite esse, sendo que esse aqui que tem a cor branca e o leite é branco também e esse aqui é branco. Verdade, né, Rodrigo? Por quê? Sabe o que me lembrou um pouco? O gosto desse chocolate branco? Eu não me lembro se eu já tinha comido algum chocolate branco da Cacau Show. Até porque eles não têm muito, né? O Galac, não te lembrou? Sim. Porque o Galac, ele tem um gostinho característico do Galac. Diferente do Laca, né? O Laca, ele é branco, ele é um gosto mais de açúcar. É, esse não. Esse eu achei que ele tem um gostinho assim. Eu achei ele bem gostoso. Sim. Bem gostoso. Eu achei ele muito gostoso. Ele é bem cremoso, né? Ele é cremoso. Vamos ver o marrom? Tem alguém um pouco ansioso aqui. Espera, monzinho. Você quer esse pedacinho? Não sei. Ele tá um pouquinho ansioso. Agora, esse aqui com certeza é o melhor de todos. Ui, será? É o Laca, creme. Tradicional. Só que muito mais bom. Só que muito mais bom. Gente, o chocolate da Cacau Show é muito gostoso. O Lacreme, ele não é à toa que ele tem esse nome, né? Ele é muito cremoso. Ele tem essa... A barrinha do Lacreme é cremosa. Ela tem um quê de leite que deixa ele bem suave, bem cremoso. Olha só. Dentro dele tem essa coisinha bem cremosa. Tem. Na verdade, ele tá um pouquinho firme porque eu tinha colocado na geladeira. Nossa, é bom demais. É bom demais. Demais, 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 demais. Cremoso. Não é um mousse, mas também não é tão pesado quanto um brigadeiro. Não é um... É assim, é doce. Mas não é aquela coisa que... Nossa. Não é tão doce. Ele é um... Ele tem um tom meio amargo no final. Você não achou? Não. Não achei. Não, eu não achei, não. Eu achei que ele é doce, sim. Mas que ele não é um doce que vai te matar, assim, de... Ai, aquela coisa que já vem na testa, já de enjoo. Eu facilmente comeria esse... Inteiro? Ah, inteiro. Comeria boa parte. Eu comeria... Sim, boa parte. Eu compraria todos do mundo pra comer. Você compraria todos do mundo pra comer? O Rodrigo amou. Mas assim, devo confessar... Nossa, eu não sei qual que é mais gostoso. Ó, o branco também tem esse... Esse recheinho. Delicioso. Eu prefiro o marrom. O branco ele é gostoso, mas eu prefiro também o marrom. É? Então vocês ficam com o marrom e eu fico com o branco, só. Aí, ó, ninguém liga, tá vendo? Só, ó, cada um fica com o parte que gosta. Só acha que devia vir um, dois bombonzinhos. Não vem. Não vem nada de bombom. Não lembra de ter ovo que vinha? Agora eu não tô lembrado se é... Não, na verdade é assim, a Cacau Show, ela vem. E tem a opção dele inteiro branco ou inteiro de chocolate. Mas aí a casca dele não vai ser recheada. E vem o bombonzinho dentro, que eu tanto falo. E vem um bombonzinho dentro. Uma trufinha, né? É. Vem a trufinha. Olha lá, ovo de chocolate branco, lacrima com trufas, lacrima e branco. Só não é mais gostoso do que os bombonzinhos da Lindy. Rapaz, aquilo lá é um inferno. O pior é que a gente não vai nem poder ir na Lindy te comprar. Perga de jantar de quarentena, não pode sair de casa. Aquilo lá é uma perdição. Se tivesse quarenta daquilo em casa, eu comeria um por minuto. Essa daqui então é a opção mais baratinha, R$29,90. Ovo de chocolate ao leite recheado com marshmallow e decorado com chocolate branco. Três bandinhas de ovo, ou seja, um ovo e meio, né? É. Um ovo e meio. Aqui, aqui você consegue ver toda a parte de baixo dele. Olha. E vamos lá. Olha, eu vou falar pra você. Faltou um recorte aqui. Mas tudo bem. Aqui, ó. Opa! Aqui, ó. Teve uma navalhada aí, né? É, teve uma... Para o meu Zé Júcio, porque tem que ver o Zé Júcio pra mim, pra mãe e pra... Você tá com foco de ovo, né? O Zé Júcio? É, e o Zé Júcio? Agora não vai perder. Só se for. Só se for, né? São todos iguais? São todos iguais, tudo a mesma coisa. Ah, porque o formato deles não são iguais. Mas o Zé Júcio vai ser. Ah, não! Sim. Deixa eu ver. Que roubo! Cadê, gente? Deixa eu ver. Ai, me poupe! Cacau show? Não, esse resto tá de brincadeira comigo, né? Vem um monte de ar. Recheio de ar. Gente, tá brincando comigo. E assim... A gente vai fazer um confronto, né? A gente vai pegar, ver se consegue o inhabento e ver se o inhabento tá desse jeito. Tá dessa... Arraiaçada. E assim, não vem me falar... Ai, é porque derreteu, é porque... Não, porque, ó. Não tem nem sinal de que isso encostou aqui, ó. Tá vendo? O chocolate ali tá limpinho. É econômico, né? É econômico, né? Rapaz, nós vamos ter que cortar mais aqui. Nossa, olha isso. Não, é sério. Ai, gente, sério. O que eles pensaram com a pessoa? Não ia cortar com a faca, né? Ela ia sair mordendo, mordendo, mordendo. Ia quebrar todo o chocolate, ela não ia nem ver. É. Come logo, tá derretendo o marshmallow e eu também, tá derretendo, tá muito calor. Oh, meu Deus. Sinceramente, eu esperava mais. Eu também. Mas eu devo confessar que esse tipo de marshmallow me agrada. Eu não gosto daquele marshmallow que é duro, que é um formatinho duro. Esse daqui, ele é bem molinho. Ó. Tem um que se eu puxar aqui, ele sai inteiro, né? E esse não, esse é bem molinho. Esse tipo de marshmallow me agrada. Ele derrete muito rápido. Derrete super rápido. Estou arrumado. Aprovou? Aprovado. É gostoso? Não é não. Já é algo bem mais doce. Acho que é por isso que ele é pequeno. Não é pra você encher a barriga. Estou falando um pouco a cheio. Mas o Inhabenta, da Copenhague, vende ele na opção bem grande, viu? Eu queria comprar o grande, é que eu não estou podendo, né gente? É caro. Só pra ver se ele vem inteiro recheado. Assim como eles prometem e vem na foto e tudo mais. Porque a foto daqui é tão bonita. Não sei se você está focado aí ou não. Estou sem óculos. Meu óculos, meu olho em si já está desfocado. Está focado. Aí ó, na foto? É gente, não. Ele não é. Ele não é. Eu estou com vontade de cortar outro só pra ver. Gente. Que isso. Novamente, olha só. Ele até quebrou aqui. Não tem nenhum sinal de marshmallow. Gente, olha aqui. Sério isso? É sério? Eu quero mais. Espera aí. Esse pedaço aqui está mais cheinho, ó. É. E é o que eu falo. Se ele estivesse em algum momento cheio de marshmallow lá, no que desencostasse, ó. Fica a marca, tá vendo? É. Não tem. Está liso, tá? Sem nada aqui no chocolate, ó. Não quer dizer que todo momento foi colocado pouco mesmo. Protesto. R$29,90. Vale R$29,90? É um preço bom? É um preço bom, mas gente... Se você se propõe a fazer o negócio e coloca ali na foto, faz igual que ela está na foto, né? Eles economizaram no marshmallow. Economizaram no marshmallow e isso me decepciona. Eu sinto que está tentando me enganar e eu fico brava. Promete menos e entrega menos. Né? O La Creme eu amei, adorei. Eu acho que vale R$69,90. Ele é bem recheado. Ele é bem gostoso. Agora, o Monte Belo... R$29,90 é um preço bom, mas me decepcionou. Não precisa ver como está a unha benta, né? Nós vamos fazer... Vamos tentar arrumar a unha benta. E vamos fazer um vídeo aqui pra gente ter uma ideia do que é que... O que está valendo mais a pena. O que vale mais a pena. O benefício. Exatamente. E a gente volta falando sobre o Monte Belo. Se alguém está miguelando... Marshmallow. Marshmallow. E o preço, né? O comparativo de preço. E a gente volta mostrando isso. Então, esse foi o vídeo de hoje. Deixa seu like pra gente poder comprar mais ovos. Se inscreve no canal. Me segue no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, fã da mãe. Tchau, meu fã. Tchau, fã do pai. Tchau, fã do pai.